Em julho, os grandes sucessos da rede Telecine. Os estagiários. João e Maria, caçadores de bruxas. Intocáveis. Vizinhos imediatos de terceiro grau. Percy Jackson e o mar de monstros. O poderoso chefão. O cavaleiro solitário. Em julho, uma programação de sucesso com o melhor do cinema. Só na rede Telecine.